Estás pronto senhoriche? Cuidado ai Tu é que estás a jardir Calças são essas? Calças de fumo Estás pronto então para a fantástica missão? Cuidado ai com as minhas ovelhas gigantes Glitch 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 Keep Deve ser isto de Barron Keep Não Exato Bora Vou por aqui a minha A minha A minha Põe o teu para ver É igual É igual Vamos lá abrir um castelo Isto é um castelo O que é que ele quer? Eu acho que tem uma capa Toda especial Ok Já estás levado ainda na extrema Eles vêm ai Eu quero uma macineta destas Espera para mim Temos de ser atacados Flechas contra armas com laser Flechas contra armas com laser Parece que não é? É top Esta weapon é top Mas assim Não é muito top Quer dizer É OP porque é lendária Mas é do mapa anterior Não é uma weapon Acima do Tire É uma lendária Para o level É bastante bom É uma lendária dos últimos planetas Sim mas é do planeta Tu fizestes antes Para fazer isto Não é um planeta à frente Tu estás aqui Tiveres de fazer o vulcão E isto dropou no vulcão Ai que catapulta gente Espera um bocado Isto é topão No outro Não é Não é Acho que gai a Isaquel Tamais Hum? Nada não está tudo não sei não 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 業 E o que é? Veja... Beque... Veja lá... Os homens não param a ver... E estão nas lonas... E estão nas lonas... O que é isso? 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 Eu é que tanco... E o que é que a gente destruiu o castelo? E tem forças... Cado cá fora... O que é isso? O que é isso? Já vou morrer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E desci salvo... Onde é que estão as minhas healing potions? Ai morrestes? Ei morrer Ai morrestes? Ai morrestes? Ai morrestes? Posso tp para mim? Morreu? É bicho mal O que é que ele dropou ai? É lá pistola Quanto é que dá? Onde és? Posso estar ao lado do dragão? Temos que fazer isto outra vez Não tem dano, não tem red fire, não tem nada Está na bola de cristal Ixi Já li o codex, podes ver Pokebola Pokebola Fazer mais uma vez? Para ver se dropa uma weapon dessas É? É? Portanto mais uma bola de cristal E agora vamos para... E agora vamos para... E agora vamos para... E agora vamos para... É justo... ar o Tira... 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 Veja... Estás empolgado, estamos em grupo, se não estivéssemos em grupo não sei.